Salve, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse vídeo tem muita informação. Vamos falar da situação do Fred Guarim. Informações atualizadas. Assiste esse vídeo até o final, porque tem uma informação importante. O Flamengo voltou atrás e aprovou as mudanças no texto do projeto Clube Empresa. Nós teremos a explicação de Mauro Santana, o locutor bacana. Você não pode perder. Mas antes, vamos falar de mais um treino que o Flamengo realizou na manhã de hoje no CT Jorge Lá, o Ninho do Urubu, debaixo de muito sol. O treino aconteceu mais cedo, às 9 da manhã. Você acompanha imagens do gramado, do Ninho do Urubu. Flamengo enfrenta o Cruzeiro sábado, 17 horas, horário de Brasília. Antes do treino, rolou uma disputa entre o zagueirão espanhol Pablo Mari e o meia de Arrascaeta. Pegaram no pé aí do Jorge Lá, hein? Que isso, de Arrascaeta! No treino, o Bruno Henrique voltou a trabalhar com o grupo. Quem ainda não pisou no gramado foi o meia Everton Ribeiro, que ficou na academia fazendo um trabalho de fortalecimento. Falando agora de mercado da bola e o principal assunto sobre o volante colombiano Fred Guarim. A informação foi divulgada primeiramente por Fred Ruber, do Globosport.com e apurada pelo jornalista Caemota. O empresário do jogador, o argentino Marcelo Ferei, ele escancarou o desejo do colombiano de investir a camisa do Flamengo. Diz que, além de ter recebido propostas de River Plate, da Argentina, e um clube dos Estados Unidos, o volante colombiano Fred Guarim quer jogar no Flamengo e pesa muito a vontade do jogador. O Flamengo confirmou as negociações envolvendo a contratação desse volante. O que eu trago de novidade para o torcedor rubro-negro? O Flamengo colocou um contrato de produtividade para Guarim, ou seja, até dezembro. Três meses de contrato. Se o jogador corresponder, o Flamengo pode prorrogar esse contrato até o final de 2020. E é isso que está pesando até o momento. O representante do jogador não gostou muito de ter um contrato mais longo. As conversas continuam. O departamento de inteligência do Flamengo fez um trabalho minucioso com todas as informações do colombiano Fernando Guarim, que não disputa uma partida oficial desde 6 de julho. E já entregou todas as informações. Mapa de calor, parte do campo, finalizações, roubadas de bola. Tudo em relação a Fred Guarim, o departamento de inteligência do Flamengo entregou para Jorge Jesus, que está analisando. A parte do jogador também analisa esse contrato curto, até dezembro, de produtividade. Já que o jogador tem uma proposta do River Plate, da Argentina, e de um clube, dois Estados Unidos. O Flamengo aguarda e as conversas continuam. Até porque o Flamengo só pode contratar um jogador antes do dia 27 de setembro, prazo limite para inscrição no Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, 72 horas antes do confronto contra o Grêmio. Guarim está de férias na Colômbia, desde que encerrou seu contrato com o Xangai Shenhua. Ah, são três meses sem jogar uma partida oficial, desde 6 de junho. Pelo Xangai, fez 26 gols e deu 19 assistências em 100 jogos. São números bem expressivos no seu último clube. Antes de chegar à China, foram oito temporadas na Europa, entre Inter de Milão e Porto. Por último, quatro temporadas na China. Guarim ainda defendeu o Saint-Etienne, da Europa, após destacar-se no Boca Juniors. Na Colômbia, foi revelado pelo Atlético Ruila e passou pelo Envigado, que também revelou Rames Rodrigues. Os dirigentes do Flamengo perguntaram ao empresário de Guarim, o argentino Marcelo Ferei, se ele está apto a jogar, chegar e jogar. E o empresário confirmou. Jogador, apesar de estar passando férias na Colômbia, está mantendo a forma física e pronto para qualquer desafio. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Fala agora de CBF e convocação para a seleção brasileira, que está tirando o sono de vários dirigentes do Flamengo. Tite fará uma nova convocação nesta sexta-feira, 10h30 da manhã, para os amistosos contra Senegal e Nigéria. E aí existe uma preocupação, porque vários jogadores do Flamengo podem ser convocados para esses amistosos, que vão acontecer dia 10 e dia 14 de outubro. Caso o Flamengo tenha jogadores convocados, vão desfalcar o clube em três rodadas do Campeonato Brasileiro. Rodada 24, rodada 25 e rodada 26, contra os dois Atléticos, Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo contra o Atlético Mineiro é aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, contra o Atlético Paranaense. É na Arena da Baixada e contra o Fortaleza, no Ceará. Além da seleção principal, o técnico André Jardini, da seleção olímpica, pode convocar o Meia Reinier. Os dirigentes do Flamengo pedem bom senso à CBF, até porque o clube pode ter desfalques de estrangeiros. O Meia de Arrascaeta certamente estará na convocação da seleção uruguaia e berrio pela seleção colombiana. O Flamengo aprovou as mudanças no texto do projeto Clube Empresa. Antes o clube era contra, agora é a favor. Você vai saber de tudo aqui. Prós e contras. Vou chamar meu amigo, integrante aqui do canal Raflamelo e também Rede Fla, é Mauro Santana, o locutor bacana e também narrador. Mauro vai esclarecer aqui e tirar todas as dúvidas. O que pode ser benéfico para o Flamengo, nesse projeto que tramita na Câmara sobre clube e empresa. Fala comigo, Mauro! Fala, Rafla! Beleza? Forte abraço a você e toda a galera que acompanha aí o canal Raflamelo. E é um assunto bastante complexo, este do projeto de lei que está em tramitação no Congresso para permitir a transformação dos clubes em empresas. Na verdade, este projeto já está previsto há mais de 20 anos com a promulgação da Lei Pelé no final dos anos 90. Só que era um projeto que carecia de regulamentação. E essa regulamentação não existe até hoje. Existem vários clubes que estão interessados neste projeto, principalmente aqueles que têm um grande endividamento. E vêm no fato de se tornarem empresas e poderem abrir o seu capital para investimento, seja ele interno ou até mesmo de capital estrangeiro, na alforria financeira. Clubes como Fluminense, Botafogo e outros do futebol brasileiro. Só que é um projeto bastante controverso e polêmico, porque tem alguns pontos que divergem entre os clubes. Um deles, o Flamengo, que até bem pouco tempo era forte opositor deste projeto que está na Câmara dos Deputados. Tudo porque, em uma de suas partes, em uma de suas cláusulas, este projeto prevê que os clubes, mesmo aqueles que não se converterem em empresas, serão submetidos às mesmas legislações fiscais, ou seja, terão que pagar os mesmos impostos das empresas atualmente. Sabemos que agremiações esportivas são isentos de diversos tributos, entre os quais o imposto de renda para a pessoa jurídica, embora todos os clubes sejam pessoas jurídicas de direito privado. Imagina, por exemplo, o Flamengo sendo obrigado a pagar uma alíquota em cima da transferência de jogadores como o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá, que renderam centenas de milhões aos cofres rubro-negros. Justamente por isso, o Flamengo fez oposição ferrenha à tramitação deste projeto de lei, o que obrigou ao relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, a refazer o seu texto e apresentar uma nova proposta aos clubes. O que aconteceu em reunião, no início desta semana, na sede da CBF, na Barra da Tijuco, que agradou, inclusive, o Flamengo e também os outros clubes. É uma proposta híbrida de isenção condicionada, ou seja, o clube que mantiver a sua dívida controlada, que não aumentar a sua dívida e fizer uma gestão responsável, como, por exemplo, vem sendo feito desde a administração passada do Bandeira de Melo no Flamengo, permanecerão isentos de pagar estes tributos. Espero ter sido claro, Rafa. E quem quiser saber mais sobre este projeto de lei, que, inclusive, está em processo acelerado e deve ser colocado a julgamento ainda no primeiro semestre do mês que vem, é só dar uma chegadinha no meu canal e acompanhar o meu vídeo em um dos comentários sem freio, onde eu abordo essa questão e se ela será realmente benéfica ou não para o futebol brasileiro. Valeu, Rafa! Forte abraço! E o presidente Rodolfo Landim ganhou mais uma. Antes bateu o pé, agora o texto mudou e o Flamengo fica isento de qualquer imposto, como já acontece com o clube. Obrigado aí, Mauro Santana, por mais um comentário sem freio aqui no canal Raflamelo. E hoje tem Flamengo e Bayern de Munique, hein? Daqui a pouco você pode acompanhar esse jogão na Dazon. É o Flamengo no basquete. O atual campeão da NBB Caixa vai entrar em quadra para sua estreia na J-League, torneio que acontece no Uruguai às 18h30, horário de Brasília. O Rubro Negro faz a sua primeira partida hoje contra o Bayern de Munique. Vamos com tudo, Flamengo! E uma última informação, né? Vocês lembram do Ramírez? Muitos torcedores aí pediram para o Flamengo contratar. Você vai entender por que o Departamento de Futebol, o Departamento de Inteligência, os dirigentes do Flamengo não contrataram o Ramírez, que estava sem clube, reincendi o contrato com a China. E, amigo, ele vai precisar de pelo menos 12 semanas para recuperar o seu futebol, a sua condição física, ou seja, para estar 100%. Os torcedores do Palmeiras estão pé da vida porque contrataram o cara no meio do ano e só terão o Ramírez em 2020. E ele está recebendo salário, não tem nada com isso. É um verdadeiro elefante branco. Em relação às recentes declarações do presidente Romildo Bonzan Júnior do Grêmio sobre a soberba do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim respondeu à altura. Disse que respeita o presidente do Grêmio, mas disse que se tem uma coisa que não existe, é soberba. É muito pé no chão. A gente analisa isso nas entrevistas coletivas do técnico Jorge Azuz e também dos jogadores do Flamengo. O torcedor rubro-negro, ele pode sim comemorar, aproveitar esse momento de glória do Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, semifinal da Libertadores da América e o time certinho. O torcedor sim pode fazer a festa. Agora, dentro do clube de regatas do Flamengo, não. Tem que ter pé no chão, profissionalismo e tudo isso que está acontecendo. Sem oba-oba, sem clima de já ganhou. Cada jogo encarar como se fosse uma decisão. Parabéns aí à diretoria do Flamengo. Vamos com tudo a qualquer momento, voltaremos com novas informações aqui no seu canal Raflamelo. Valeu!